A Comissão de Economia da Assembleia Legislativa aprovou o projeto que proíbe instituições financeiras de efetuar empréstimos consignados na conta de beneficiários do INSS, sem contrato ou consentimento dos mesmos. A proposta destaca ainda que a instituição que cometer a infração deverá pagar uma multa de 50 salários mínimos, valor este que pode ser dobrado em caso de reincidência por parte da empresa. O autor do projeto, o deputado Jair Mioto, reforçou a importância da aprovação da matéria. Nós estamos vivendo aí uma situação bem crítica, principalmente em 2020, intensificou-se isso com a pandemia, que é a questão dos depósitos sem autorização na conta, principalmente de beneficiários do INSS e pressupõe-se que se a pessoa não se manifesta em tantos dias, em tantas horas, ela estaria acatando aquele empréstimo consignado obrigatório. Esse nosso projeto veda esse tipo de prática aqui em Santa Catarina por parte de bancos e financeiros.